O Guia Espiritual do Ser Humano Segunda parte Para o ser humano terreno, a graça da lei jaz no fato de ele possuir sempre um guia que conhece muito bem as falhas de que sofre a pessoa guiada, pois tais falhas também ele outrora possuía, tendo passado por todas as consequências das mesmas. É por isso que consegue aconselhar e ajudar em todos os casos, devido à sua própria experiência. Pode preservar de muita coisa a pessoa por ele guiada, na pressuposição de que esta observe bem seus velados apelos e advertências, pois forçá-la não pode. Apenas pode ajudar lá onde a pessoa guiada tem em si o desejo, o anseio ou o pedido, não de outro modo. Ele tem de deixar ao ser humano terreno a decisão de seu livre-arbítrio, e isso também de acordo com a lei a que ele próprio se encontra ligado. Ligado, por sua vez, através de uma reciprocidade, que, aliás, só pode deixá-lo intuir algo se, através de vossa vontade, apelais para isso. Com a irradiação dessa vossa vontade, esticam-se os fios que vos unem com vossas conduções. Somente por meio de tais fios, o vosso guia sente convosco, e somente nesse caminho pode apoiar-vos também. Ele não pode modificar-vos, mas somente fortalecer e apoiar. Nisso também se encontra a condição de vos ocupardes com isso, em primeiro lugar e seriamente. Não imagineis isso tão fácil. Em tais processos, jaz para o guia sempre também, além dessa grande graça da possibilidade de resgate, há às vezes um castigo, caso ele, desse modo, tenha de intuir conjuntamente que vós, apesar de sua advertência, agis de modo diferente, da mesma forma como ele próprio agiu outrora. Com isso, vivencia em vós uma repetição que o entristece, mas que também o fortalece e amadurece em seu propósito de nunca mais errar dessa maneira. Tanto maior, porém, é também a sua alegria quando ele intui conjuntamente convosco o sucesso de sua condução. Com isso, ele também é absolvido da sua culpa. Após um tal resgate, ocorre uma mudança de vossa condução, pois muitos que estão no além esperam poder guiar um ser humano terreno para, ajudando, resgatar assim suas próprias culpas. Todavia, o desejo de resgate não deve, evidentemente, ser a força motriz que impulsione a vontade de guiar. Se isso deva resgatá-lo de uma culpa, então é necessário que realmente o queira por amor aos seus semelhantes, para protegê-los das consequências de caminhos terrenos errados. Só quando um dos que se encontram no além está nessas condições é que pode, então, guiar seres humanos terrenos. E o resgate chega para ele como graça por sua boa vontade. E essa obrigação, bem como o ulterior consentimento, encontram-se nos efeitos dos seus próprios fios do destino, que se orientam segundo a espécie das irradiações do seu querer, na mais perfeita justiça. Não deveis esquecer que fora do pesadume da terra, tudo é sempre vivência. A pretensa inteligência do pensar do raciocínio deixa de existir. Por essa razão, tudo é legítimo. Lá, não ocorre que um espírito humano queira ou possa agir de maneira interesseira, mas realmente vivencia tudo, sem premeditação, exatamente conforme seu respectivo estado. Assim é, portanto, com uma espécie de guias. A seguir, existem outras espécies que estão ligadas de maneira especialmente forte à voz e que talvez já conhecesteis na terra. Parentesco não conta evidentemente nisso, mas o conceito terreno sobre parentesco por consanguinidade ata muitos fios fortes que vos mantêm ligados por algum tempo. Somente o conceito que vós mesmos criastes faz ligação, não acaso o parentesco, como pensastes até agora. Vosso conceito a tal respeito produz os fios ou vosso amor, vosso ódio, sucedendo assim que também parentes falecidos possam ainda conduzir-vos. Contudo, têm de estar capacitados para guiar. Têm de vos dar algo através de suas próprias vivências, pois do contrário não podem guiar. somente estar pendurado em vós não basta para isso. Todavia, muitas outras coisas entram aí em cogitação também. É possível, pois, que alguém na terra vos tenha educado erradamente, de qualquer forma. Por causa disso, fica ligado a vós. Se após o seu falecimento, de algum modo, veio a ficar ciente do seu erro, então esses fios o atraem para vós. Chamemos a isso fios do arrependimento. E só quando tiver conseguido modificar-vos nisso é que ficará libertado. Antes, não. se, porém, não vos libertardes do erro que aprendestes dele e o transmitirdes novamente aos vossos filhos, ele ficará ligado convosco a esses filhos e assim por diante, até que, finalmente, consiga reparar o seu erro num descendente. Existem, assim, muitas maneiras de vos adivirem guias, os quais só poderão servir para o vosso bem. Tão logo repareis em sua influência silenciosa. Eles, porém, nunca podem obrigar-vos, mas, em sua atuação, representam para vós a consciência que vos adverte e vos admoesta. Prestai atenção nisso. A atuação dos guias forma uma parte de vossa consciência, cuja origem e espécie nunca pudestes pesquisar direito. hoje, dou-vos para isso um fio em vossas mãos. Decisivo para a espécie do guia, como, aliás, em toda parte nesta criação, é sempre o respectivo estado do próprio espírito humano que está sendo guiado. Quanto mais amadurecer em si próprio o espírito do ser humano terreno, mais alto conseguirá ascender, mesmo quando isso sucede terrenamente de modo inconsciente, conforme ocorre quase sempre. Onde, então, se encontra o limite da própria e segura ascensão do espírito, lá é o plano do respectivo guia, o qual muda com o amadurecimento do espírito humano guiado. O guia estará sempre em suas próprias vivências, meio degrau acima da pessoa que ele pode ou tem de conduzir. Contudo, as espécies em todos os casos diferem tanto que seria errado se eu quisesse mencionar e explicar determinados casos. poderíeis ficar desorientados porque, então, com bem determinados quadros, somente vos ligais a concepções fixas. Por causa disso, dou-vos a conhecer apenas os próprios efeitos, sem descrever determinadas espécies. Desse modo, permaneceis inteiramente livres e independentes neste saber, pois tudo isso mais tarde se manifestará de múltiplas formas com o próprio vivenciar. Continua na terceira parte.